Malandro se encantou, cantando se embalou Balaio carregou, coitado quase endoidou Moça que era direita, também titubiou Tava com a vida feita, porém também se apaixonou O tempo foi pra frente, pra lá de vários meses Os dois ali doente, um dor, mas um de cada vez Era uma moça linda, gorírio pra retina Perfume que não finda, no fundo era uma flor divina Era uma moça linda, gorírio pra retina Perfume que não finda, no fundo era uma flor divina E o chamego da moça é doce, é doce, é bom demais E o chamego da moça é doce, é doce, é bom demais E o chamego da moça é doce, é doce, é bom demais E o chamego da moça é doce, é doce, é bom demais O tempo foi pra frente, pra lá de vários meses Os dois ali doente, um dor, mas um de cada vez Os dois ali doente, um dor, mas um de cada vez E aos poucos viram que o amor virou Uma luz, um canto, um coração, um calor Muito além do mundo, muito além da dor Pura pro enfermo, seja do que for E não importa como, e não importa onde Estando perto ou longe Um canto de paz e de querer bem E não importa quem, assassino ou longe Um canto de paz e de querer bem E não importa onde, estando perto ou longe Eu digo que sim, mas amor para se viver Eu digo que sim, tolerância pra conviver Eu digo que sim, mas amor para se viver Eu digo que sim, paciência pra aprender Eu digo que sim, mas amor para se viver Eu digo que sim, mas amor para se viver Eu digo que sim, mas amor para se viver Eu digo que sim, tolerância para conviver Eu digo que sim, mas amor para se viver Eu digo que sim, paciência para aprender Oh, não, 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 um no, tanto, um no Oh, tanto, um no Que chiquita, que chiquita, que chiquita Oh, tanto, um no